Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, e hoje a gente vai dar continuidade a nossa série de vídeos que vão contar a história da linha cronológica de uma das maiores sagas da Nintendo, The Legend of Zelda. E hoje, no episódio 3, depois dos acontecimentos de Zelda Minish Cap, eu vou contar pra vocês os acontecimentos de The Legend of Zelda Four Swords. E também os eventos extremamente importantes que acontecem antes de Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Four Swords é um jogo um pouquinho mais curtinho que os demais, e assim se passa também a sua história. Isso porque ele é um jogo focado em multiplayer, além da história principal. Tudo começa com a Zelda contando pro Link um pouco sobre a Four Swords, a espada sagrada que foi forjada em Minish Cap. Zelda já estava sentindo a fraqueza do selo colocado nela, e por isso chamou Link até onde a espada estava. Dizem que o corpo de quem toca a lâmina é quebrado completamente em pedaços. A espada tem um poder misterioso. Lendas dizem que quando o poderoso Vaat atacou, um herói surgiu e salvou o povo da destruição. E dizem que aquele que utilizar a espada Four Swords será um herói com o poder de quatro, e os quatro vão combinar a sua força. Estas foram as palavras de Zelda sobre a espada explicadas para Link. E ao verificar o selo, Vaat é libertado de novo, e então captura Zelda novamente. Abra os seus olhos, jovem herói. Link ouviu estas palavras, e ao levantar, ele se depara com três fadas, que dizem a ele que ele não deverá ir sozinho. Então sozinho, ele deve pegar a Four Swords. E ao puxar a Four Swords, Link acaba criando três cópias de si mesmo. Se tornando então os quatro heróis. O Link verde, o Link azul, o Link vermelho e o Link roxo. Como Four Swords é um jogo de multiplayer offline, ele valoriza muito a exploração e a colaboração de quem joga. Sendo assim, os quatro Links tem agora a tarefa de encontrar as quatro grandes fadas, pois juntas essas fadas irão conceder o acesso ao castelo do Vaat, onde Zelda está. Os quatro Links então vagueiam pela terra procurando Rupees, enquanto aprendem novas habilidades para ficarem mais fortes e conseguirem retornar a princesa para o seu devido lugar. Em sua jornada, eles passam pelo Sea of Trees, a Talus Cave, a Death Mountain, até que finalmente conseguem reunir todas as chaves. Então eles finalmente conseguem chegar até o castelo de Vaat, onde Zelda está presa. A luta é bem difícil, Vaat possui muitos ataques e muitas formas, assim como no jogo anterior. Então quando os quatro Links acham que derrotaram Vaat, ele volta ainda mais poderoso. Mas com o poder dos quatro heróis, eles conseguem derrotar Vaat e prendê-lo novamente dentro da Force Sword. Zelda é finalmente libertada e se depara com os quatro heróis. Então ela faz com que eles se tornem novamente o Link que ela conhecia. Feito isso, era hora de finalmente devolver a Force Sword de onde ela nunca deveria ter saído. E no final do game, Zelda e Link contemplam a Force Sword e saem sem dizer uma palavra. Agora eles sabiam que o reino estava salvo novamente, graças ao herói que pôde empunhar a Force Sword. E assim termina os simples eventos de Force Sword. Depois de Minish Cap ter selado Vaat dentro da espada, o selo ficou fraco e Link foi necessário novamente para selá-lo. Mas o importante vem agora. Após os eventos de Force Sword, se dá o início de uma era extremamente importante para o Lord The Legend of Zelda. E esta é a Era do Herói do Tempo. A Era do Herói do Tempo foi uma era na timeline de Hyrule. E é nesta era que Link é nomeado como o Herói do Tempo. E isso tudo se inicia antes de Ocarina of Time. Tudo começa na Guerra de Unificação de Hyrule. Nesse ponto da história, como vocês viram no último episódio, Hyrule havia se tornado um reino. Mas ele ainda não estava unificado. Havia uma divisão grande entre as raças e regiões. E antes da unificação do Reino de Hyrule, houve uma Grande Guerra que continuou por muitas épocas. Conhecida como a Grande Guerra da Unificação, ou a Guerra Civil de Hyrule. Embora nunca declarado explicitamente nos jogos, entende-se que a guerra ocorre no Reino de Hyrule pouco antes dos eventos de Ocarina of Time. De acordo com o broto da Deku Tree, essa guerra ocorreu antes que o Rei de Hyrule unificasse o país. Atualmente, as origens e o porquê dessa guerra ainda são desconhecidos dentro do lore oficial de Zelda. Mas o que sabe-se é que a população de Hyrule estava dividida entre dois grupos principais no conflito. Um grupo que queria estar ao lado dos Gorons. E outro grupo que queria estar ao lado dos Zoras na luta. Essas são duas raças extremamente diferentes em Zelda. A primeira vive nas montanhas e é conhecida pela sua força e estabilidade. E a segunda vive nas águas e é conhecida pela sua honra e sabedoria. E o terceiro grupo lutava por manter a neutralidade de Hyrule. Muita gente morreu durante os conflitos e a raça Sheikah foi quase completamente extinta durante essa guerra. Especula-se que o motivo dessa guerra era mais uma vez para quem teria o poder sobre a Triforce selada no Reino Sagrado. Até que finalmente alguém conseguiu chegar lá. Foi revelado por Lanairo em The Legend of Zelda Twilight Princess. Que um grupo de intrusos de uma tribo de poderosos feiticeiros Hylians. Tentou usar a sua poderosa magia negra, a Sombra Fundida. Para assumir o controle do Reino Sagrado. Que explicamos no episódio anterior. E assim tomar a Triforce para si. Finalmente com essa invasão bem sucedida. Para proteger o Reino, as três deusas sagradas enviaram três dos quatro espíritos da luz. Para selar a Sombra Fundida e forçar os intrusos a uma dimensão paralela à Hyrule. Ou seja, eles foram banidos para outra dimensão mesmo. Diferente dessa aqui nossa. E essa dimensão é conhecida como Reino do Crepúsculo. Ou Twilight Realm. Onde esses Hylians eventualmente se tornariam a tribo Twi'ly. Ou seja, os Twi'ly de Zelda Twilight Princess. São na verdade descendentes de uma tribo de feiticeiros Hylians. Que é o mais próximo do que nós conhecemos como os humanos dentro do mundo de Zelda. E eles eram chamados de os Interlopers. E eles foram parar lá no Twilight Realm. Por terem se aproveitado da guerra para tentar tomar a Triforce para si. Bem sucedidos em banir os Interlopers. Os espíritos da luz dividiram a Sombra Fundida em quatro pedaços. Um foi para o Reino do Crepúsculo. E os outros espíritos da luz selaram os outros no Templo da Floresta. Nas Minas de Goron. E no Templo de Lake Bed. Então as deusas de ouro permitiram que um único elo entre Hyrule e o Reino do Crepúsculo. O Twilight Realm permanecesse existindo caso um dia eles se redimissem. E este elo era justamente o Espelho do Crepúsculo. E as deusas deixaram esse espelho sobre os cuidados dos sábios antigos. Na nossa dimensão de Hyrule que conhecemos. Então guarda essa informação aqui. Porque esse espelho é bastante importante. E a gente só vai ver ele de novo num episódio futuro aqui da série. Pois ele tem muito a ver com a história de Zelda Twilight Princess. Ao mesmo tempo que isso aconteceu. Durante a guerra. Para escapar da violência do conflito. Uma mãe Hylian humana. Fugiu para proteger o seu bebê. Até uma floresta sagrada. Totalmente alheia a toda aquela guerra que estava acontecendo em Hyrule. E essa floresta é a Floresta de Kokiri. A mãe chegou lá com o seu bebê gravemente ferida. E a sua única opção foi confiar o seu filho. A Grande Árvore Deku. O Espírito Guardião da Floresta. Só que este não era um bebê qualquer. A Grande Árvore Deku podia sentir que este era o filho do destino. Cujo futuro afetaria o mundo inteiro. Então a árvore decidiu acolhê-lo. A mãe desse garoto infelizmente faleceu. Em algum momento depois. A Guerra Civil Hyrulean finalmente terminou. Quando as pessoas que lutavam pela neutralidade de Hyrule se sobressaíram. E a Terra de Hyrule foi unida sobre uma única bandeira. A família real Hylian então reinou. E as outras raças. Os Gorons. Os Zoras. Os Hylians. Os Shikas. E todos mais. Prometeram a sua lealdade ao rei. Então o pequeno bebê órfão. Confiado a Grande Árvore Deku. Foi criado como um Kokiri. Na Floresta Kokiri. Completamente inconsciente da sua verdadeira identidade como Hylian. Mas como que esse garoto mudaria o destino de todo o mundo? Como ele cresceria para se tornar o herói do tempo? Bem meus amigos. Isso vocês vão descobrir no próximo domingo. Quando se iniciam os eventos de The Legend of Zelda Ocarina of Time. No quarto episódio aqui da nossa timeline de Zelda. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo. De se inscreverem aqui no canal para dar um apoio ao nosso trabalho. E ativarem o sininho de notificações para se certificarem de que o YouTube não vai deixar de entregar essa série para vocês. A série é essa que não teria sido possível sem a ajuda dos nossos queridos amigos do site Nerd Week. Eles são um excelente site sobre notícias geeks. E o link deles está aqui na descrição. Eu recomendo você visitar lá o site até mesmo para dar um apoio para eles. E deixar eles aqui na sua aba de favoritos. Para sempre ficarem antenados sobre as novidades geeks desse mundo. Beleza? Eu tenho muito a agradecer também as lojas que apoiam aqui o nosso trabalho. A Cogumelo Shop para comprar o Nintendo Switch ao melhor preço. A Big Boy Games, a loja mais confiável para comprar jogos e mídia física. A Zero 3 Games, que é a loja mais barata para você comprar o gift card da eShop do Nintendo Switch. A Mac Services, que é a assistência técnica de confiança para o seu Nintendo Switch, para o seu Mac, para o seu iPhone ou qualquer outro videogame. E a Trilogy Games, um novo conceito em loja de games com preços agressivos. Todas as lojas são de minha confiança. O link deles estão aqui na descrição e tem descontos para os membros aqui do canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. E nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C. Um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e até domingo que vem. Valeu!